O meu nome é João O meu nome é João O meu nome é João Ai como é boa A banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa A banana do João E toda a clientela Quer meter a mão Ai como é boa A banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa A banana do João E toda a clientela Quer meter a mão O meu nome é João E tenho uma frutaria Sou o maior vedor Da minha freguesia Vem do maracujá Maçã e soltana Pois o que elas mais gostam É da minha banana Ai como é boa A banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa A banana do João E toda a clientela Quer meter a mão Ai como é boa A banana do João É doce e saborosa É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa A banana do João E toda a clientela Quer meter a mão Ai como é boa A banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa A banana do João E toda a clientela Quer meter a mão Ai como é boa A banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa A banana do João E toda a clientela Quer meter a mão Eu nunca fui Apenas mais um Foram poucos minutos E mais os segundos Deixaram-me assim Um beijo inconstante E um toque suave E um toque suave Mil milésimos por segundo Vinte e quatro horas por dia Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Para a moda antiga Os relógios não param E juntos aqui estamos Mais velhos, mais puros Com o passar dos anos E num doce beijo No tocar dos lábios Os beijos são mais curtos Mas o amor é mais sóbio Trêscentos e sessenta e cinco dias por ano Mil quatrocentos e quarenta minutos Sessenta segundos por minuto Mil milésimos por segundo Vinte e quatro horas por dia Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Amor Antiga Eu te amo Eu te amo Cada minuto ou segundo Cada ano Eu te amo Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Amor Antiga Eu te amo E não sei mais que te diga Pois tu és o meu amor Pois tu és o meu amor 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 Antiga Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou o meu coração Me deixou alucinado Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra gostosa É a razão da vida é minha Hoje eu quero uma paixão Vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro Não vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença é minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Diga-lá qual é o melhor povo do mundo É o português É o português É o português É o português Diga-lá qual é o melhor povo do mundo É o português É o português É o português É uma gordinha 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 E nos países estrangeiros São os menos ocupantes Estará sempre Portugal Nos corações dos imigrantes Digam lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Digam lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português O português sem coração Sempre ajuda quem menos tem Nunca fechamos a mão Vamos sem olhar cá E por pior que nos façam Perdoamos tanto mal Porque somos portugueses E nós somos Portugal Diga lá qual é o melhor todo o mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Diga lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Diga lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Diga lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Se inscreva no canal Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Eu que sempre tive queda para mandar no jogo Hoje comandada sou eu por amor Eu amo, eu o amo, não entendo como Se ele é o oposto de tudo o que eu sou Traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Cada poro que ele me atrai Queria ter um para repelir Mas atrás se me fala de paz, eu digo Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like, põe na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem um like, põe na página, mas eu gosto dele Nem um like, põe na página, mas eu gosto dele Nem um like, põe na página, mas eu gosto dele Ai, ai, ai Eu que sempre tive queda para viver no certo Hoje a incerteza mora aqui também Não pergunto, só aceito para ter por perto O que me faz mal, mas sabe tão bem Mas traidor não rima com fiel Nem mentiroso com real Por isso o amor que a gente tem não é normal Porque agapora o que me atrai Queria ter um para repelir Mas a atração fala demais, eu digo sim Nem uma chamada, mas eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Never come and never show Mas eu gosto dele Never come and never show I like it Never come and never show Mas eu gosto dele Never come and never show Porque eu gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like põe na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Never come and never show 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 Gosto tanto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Nem uma chamada, mas eu gosto dele Nem um like põe na página, mas gosto dele Ele não me liga nada, mas eu gosto dele Desse mal que há em ti Foi veneno que bebi Foi difícil curar-me, reconstruir Deve-te o armo a resistir Eu sei que devo obedecer ao coração É tão difícil resistir a uma paixão O olhar penetrante que me cativou Mostrou-me o caminho para onde vou Não te conheço, mas não consigo resistir Vou e não penso no que vem a seguir E feitiçado Sem saber se és infiel Sigo a teu lado Para o quarto do motel Quero apertar Sentir Juntar até fundir Tu e eu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quero apertar Sentir Juntar até fundir Tu e eu Ai, 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 ai Depois de saber das tuas velhas paixões Consigo entender essas desilusões Procuras o caminho errado para esquecer Alguém que no passado só te fez sofrer Serei apenas motivo para diversão Serei apenas motivo para diversão Horas pequenas intensas de paixão Sinto-me usado mas não desisto de mudar E esse mesmo como será Em casa Quero apertar Sentir Juntar até fundir Tu e eu Ai, 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 ai Quero apertar Sentir Juntar até fundir Tu e eu Ai, 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 ai Mas afinal tu vais saber como vale a pena viver Não é só mais uma conquista Publica no teu Insta esta felicidade Que é encontrar a verdade Sentir-os batimentos Felizes os momentos Que apagam a saudade Que pagam a saudade Quero apertar, sentir, joltar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, joltar até fundir Tu e eu, ai, 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 ai Quero apertar, sentir, juntar até fundir, tu e eu, ai, 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 Foi naquela rua, quando ela passou por mim Com seus filhos lindos pela mão Nosso olhar cruzou, bateu forte o coração Quando relembrámos nossa paixão Quando a olhou, tinha dor no seu olhar Porque fui culpado dela ao outro se entregar E relembrei que o seu coração foi meu E seus sorrisos, o motivo era eu Vou amar para sempre, essa mulher A vida seguiu por dois caminhos bem diferentes Eu vou amar sempre, essa mulher Veio amor de novo como dois adolescentes Vou amar para sempre, essa mulher Sem um amor certo, ela escolheu outro caminho Vou amar para sempre, essa mulher Para todos sempre, ela será o meu destino Fiquei ali parado, sem saber o que fazer Foi quando ela disse olá A sua voz bateu, dentro do meu coração Trouxe a saudade, trouxe a saudade e a recordação Nunca pensei que um dia a fosse ver Mas o destino estava a acontecer E os seus filhos, ela me apresentou Como de um estranho, alguém que ela nunca amou Vou amar para sempre, essa mulher A vida seguiu por dois caminhos bem diferentes Eu vou amar sempre, essa mulher Vem o amor de novo como dois adolescentes Vou amar para sempre, essa mulher Sem um amor certo, ela escolheu outro caminho Vou amar para sempre, essa mulher Para todos sempre, ela será o meu destino Vou amar para sempre, essa mulher A vida seguiu por dois caminhos bem diferentes Eu vou amar sempre, essa mulher Vem o amor de novo como dois adolescentes Vou amar para sempre, essa mulher Vou amar para sempre, essa mulher Sem um amor certo, ela escolheu outro caminho Vou amar para sempre, essa mulher Para todos sempre, ela será o meu destino Vou amar para sempre, essa mulher Ai, moça, moça, tu tá mais juízo, rapaz Segunda, tu saiu com a beleza Na terça, fosta em casa da Joana Nessa quarta, te encontraste com a Marisa E na quinta, tu ligou para a Diana Sexta-feira nem poupou a tua prima Que semana diz que me ama e quer casar Lamenta se não dá, não dá, não dá Lamenta se não dá, não dá, não vai dar Lamenta se não dá, não dá, não dá Deste jeito assim, não dá, não dá, não vai dar É que tu não tem Disciplina Tu não tem Disciplina Tu és Disciplina Tu ficava bem Disciplina Tu não tem Disciplina Tu és Disciplina Tu ficava bem Disciplina Tu não tem Disciplina Tu és Disciplina Tu ficava bem Disciplina Tu não tem Tu é sim, ficava bem Puxa na cara Segunda não saiu com a Tereza Na terça posta em casa tá joando Nesta quarta te encontraste com a Marisa Que na quinta tu me trouxerá de ano Sexta-feira nem poupou a tua prima E semana diz que me ama e quer casar Lamento assim não dá, não dá, não dá Lamento assim não dá, não dá, não vai dar Lamento assim não dá, não dá, não dá Desse jeito assim não dá, não dá, não vai dar Porque tu não tem Disciplina Tu não tem Disciplina Tu és Disciplina Tu ficava bem Disciplina Tu não tem Disciplina Tu não tem disciplina Tu é sim disciplina Ficava bem É cada galho Disciplina Tu não tem disciplina Tu é sim disciplina Tu ficava bem Disciplina Tu não tem disciplina Tu é sim disciplina Sem juízo nem Ficava bem Tu não tem disciplina Tu é sim disciplina Ficava bem É disciplina Tu não tem disciplina Tu é sim disciplina Ficava bem É disciplina Tu não tem disciplina Tu ficava bem Tu não tem Tu ficava bem Tu não tem Tu ficava bem Que bela é uma saia rodada Ao compasso da concertina Tens um mistério no olhar Quando danças ouvir a menina Tens um mistério no olhar Quando danças ouvir a menina Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Trazes no lenço bordado Tanto ouro, tanto amor E um peito apaixonado Que dá um brilho ao teu valor E um peito apaixonado Que dá um brilho ao teu valor Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Esse sorriso rasgado Quando danças a tradição Dá encanto ao teu bailado E é a minha perdição Dá encanto ao teu bailado E é a minha perdição Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Fizeste vira para ela Cada volta que tu das Viras o meu coração também Fizeste vira para ela Vira vai e vira vem Cada volta que tu das Viras o meu coração também Cada volta que tu das Viras o meu coração também Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Para o bebê não chorar Dorme o fininho do meu coração Pega a mamadeira e ventra no meu cordão Eu tenho uma irmã Que é fenomenal Ela é da vossa e o marido é um boção Dorme o fininho do meu coração Pega a mamadeira e ventra no meu cordão Eu tenho uma irmã Eu tenho uma irmã Que é fenomenal Ela é da vossa e o marido é um boção Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Para o bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Para o bebê não chorar Eu amo as pequenas Mas daquele jeito E tenho muita pena Que não sei a criança de peito Eu tenho uma irmã Que se chama Ana Para piscar o olho Já fico sem a pistana Eu amo as pequenas Mas daquele jeito E tenho muita pena De não ser criança de peito Eu tenho uma irmã Que se chama Ana Para piscar o olho Já fico sem a pistana Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Para o bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Para o bebê não chorar Mamãe eu quero Mamãe eu quero Mamãe eu quero mamar Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Dá-lhe chupenta Para o bebê não chorar Mamãe eu quero, mamãe eu quero mamar Dá de supida, dá de supida, dá de supida pero baby, não chorar Dá de supida, dá de supida pero baby, não chorar Dá-me chupita, dá-me chupita, dá-me chupita para o bebê não chorar Hoje eu sou obrigado a beber outra vez Porque assim de cara limpa eu não vou aguentar Vendo a mulher que eu amo nos braços de outro Trocando carinhos, ai eu fico louco Vou beber de novo para desabafar E cada noite que é ela, dormo com ele É mais um golpe profundo no meu coração Para não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio para curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito para arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amadorado, estou desesperado Sofrendo de amor E cada noite que é ela, dormo com ele É mais um golpe profundo no meu coração Para não morrer de ciúme quando a gente ama A gente bebe, chora e reclama Beber é o remédio para curar a paixão Vou beber é a solução Não tem outro jeito para arrancar do peito a desilusão Esse amor Esse amor roubou a minha paz Estou amadorado, estou desesperado Sofrendo de amor Vou beber é a solução Não tem outro jeito para arrancar do peito a desilusão Esse amor roubou a minha paz Estou amadorado, estou desesperado Sofrendo Por favor, és amor Fecha de mensagens Instagram, Telegram Stories e postagens Desiste Não fizeste Já parti para outra Não há volta a dar Tudo bem, eu gostei Mas não me chegavas Perdi mais Disseste Ai Foi-se a pedalada E agora Estás fora Outra bicicleta Deu-me outro pedal Tu já não chegas lá Mete isso na cabeça Sou aranha demais Para a tua camioneta Em caixa, em caixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Tu já não chegas lá Não me apanhas na curva Faz por te conformar É só que já deu uva Abaixa, abaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Ai Ai Gostamos de aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai Eu também estive igual Doeu mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Photoshop No teu blog Ainda publicas Queres mostrar Partilhar Que sou tu ainda Tudo é fake Só news fake Já estou noutra praia Onde me afogar Tudo bem Eu gostei Mas não me chegavas Perdi mais Disseste Ai Foi-se a pedalada E agora Estás fora Outra bicicleta Deu-me mais pedal Tu já não chegas lá Mete-se-o na cabeça Sou areia demais Para a tua caminhoneta Encaixa, encaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Tu já não chegas lá Não me apanhas da curva Vais por te conformar É só que já deu uva Abaixa, abaixa Vai doer, nós sabemos Aceita, aceita Aceita que dói menos Ai Nos estamos a aceitar Somos todos iguais Se na vida perdemos Ai Eu também estive-me igual Doeu mas não faz mal Coração está sereno Aceita que dói menos Aceita, aceita Aceita que dói menos Aceita, aceita Aceita que dói menos Ai Aceita, aceita Aceita que dói menos Aceita, aceita Aceita que dói menos Ai 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 Aceita que dói menos Aceita que dói menos O Zé da tasca O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher Segunda-feira Pus-se a pé É terdoado Coitado do rapaz Ainda andava do lado Ontem a festa foi forte Ainda está embriagado Pegou num copo de whisky Para voltar ao mesmo estado Café central Era o seu santuário Lá estava à espera O seu grande amigo Mário Anda para dentro Vamos jogar a sueca Melhor acompanhamento Tomás Suja bojeca O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher Ao fim do dia Atrasado para jantar O sino deu onze horas O Zé já vai apanhar Vai sorrateiro Tenta entrar pela janela E a mulher no sofá Deitada a ver a novela Bem atestado Mais para lá do que para cá Cai em frente da porta E a tina dá-lhe com a pá E a tina dá-lhe com a lá do que para cá A mulher limpa-lhe a casca E assim a vida é do Zé da tasca O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher O Zé da tasca O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher O Zé da tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça Ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca Quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa Da sua mulher Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Varia tudo na vida Para seres a minha rainha Tenho um segredo Dentro do peito Eu não consigo dizer que te amo Que te quero Eu tenho medo Que não me aceites Por isso é que vivo tão calado Em desespero Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagens Estou a enroquecer Estou a enroquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Oh, oh, oh Se eu pudesse te amar Oh, oh, oh Tenho segredo Em minha alma Eu não consigo Falar-te deste sentimento Eu tenho medo Que não me queiras Faltar coragem Para te dizer Que te amo tanto Eu não consigo Ganhar coragem Ganhar mensagens Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida a ser da minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar A menina Mary Quintes Passa o tempo namorando E vai dando umas voltinhas Com Gonçalo e com Fernando Quando vai a passear Com eles para o jardim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim A malta ao vê-los passar Começa a cantar assim Ora está coçado Ora está coçado Ora está coçado Ora está coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Gosta de ir coçado Gosta de ir conando Gosta de ir conando Gosta de ir coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Ela é muito convencida, gosta muito de curtir E lá vai levando a vida, só para se divertir Coisa mais linda não é, ver o seu atrevimento Curte-largo quando está, com os dois ao mesmo tempo Curte-largo quando está, coçado e conando ao mesmo tempo Ora está coçado, ora está coçado Ora está coçado, quando está coçado Não está coçado, quando está coçado Gosta de ir coçado Gosta de ir coçado Gosta de ir coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Ora está coçado, ora está coçado Ora está coçado Ora está coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Quando está coçado Não está coçado Salud Primeiro nos encontramos E cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos Vamos lá Vamos lá com calma Vem de fracarinho Não penses logo naquilo Toca-me na alma Toca-me na alma Para o caminho Não penses logo naquilo Põe Te quer dizer Te quer dizer Coração está tranquilo Te quer dizer Te quer dizer Não Não penses logo naquilo Primeiro nos encontramos e cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos teve um efeito bilateral Depois no segundo encontro vem o toque de cristais No terceiro estavas louco e a pouco e pouco já querias mais Eu disse relaxa, relaxa, não é tudo de uma vez Relaxa, relaxa, até passares o nível Vamos lá com calma e bem de teu carinho Não penses logo naquilo que toca-me na alma Para o caminho, não penses logo naquilo, boy Relaxa, relaxa, não penses logo naquilo, boy Relaxa, relaxa, não penses logo naquilo, no, no Tranquiliza, tranquiliza, coração está tranquilo Tranquiliza, tranquiliza, não Não penses logo naquilo, boy Não penses logo naquilo, boy Não penses logo, não penses logo, não penses logo naquilo, boy Baile na aldeia Que noite quente de verão Deus enviou-me a dona do meu coração Peguei nela E levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé Nós ouvíamos o povo a gritar Ca, 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 Carimbó Essa dança é tão boa Ca, ca, Carimbó Carimbó, Deus José Melhoa Ca, ca, Carimbó Essa dança é tão boa Ca, ca, Carimbó Carimbó, Deus José Melhoa Nosso namoro até o padre abençoou Foi nessa festa que a nossa história começou Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo É brilhante Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um Jesus é melhor Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um Jesus é melhor Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Ca, ca, carimbó, ca, ca, carimbó, ca, ca, carimbó Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um Jesus é melhor Ca, ca, carimbó, carimbó de um Jesus é melhor Ca, ca, carimbó, essa dança é tão boa Ca, ca, carimbó, carimbó de um Jesus é melhor Vem cá, apaga a luz, dá-me um abraço E apoi dormir e a lua vai surgir Senta a energia que ela traz Fecha os olhos, sente a paz Que ela tem para nos oferecer Senta a energia que ela traz Fecha os olhos, sente a paz Que ela tem para nos oferecer Eu, tu e a lua A lua, a lua, tu e eu Tu eras a minha lua Eu só sou eu Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua E eu só sou eu Teus olhos brilham tanto esta noite Iluminam o nosso quarto por inteiro Vem dormir no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua, como a lua vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua, tu e eu Eu, tu e a lua, tu e eu Tu és a minha lua Tu és a minha lua Eu, tu e a 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 lua Já não dói nada Sempre que mentiste no prazer Não está certo, foi errado Quem de nós vai querer assumir Se é pecado Um dia talvez queiras dizer Eu já sabia, tu negavas O que fiz não sei por merecer Eu já não quero, fui magoado Não preciso mais sofrer Foram tantas as mentiras Que eu não consigo esquecer Enquanto julgava sempre tudo Eu vivia só para ti Hoje vai ser o meu dia a dia Acho bem melhor parar aqui Não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti Fez-me esquecer de mim Vou lembrar do teu Perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar aqui Não vou mais sentir Perfume Doei Serei feliz à minha maneira Do jeito que me lembro Quando te amei Não me interessa Se tens alguém Eu talvez não Eu sigo em frente No meu caminho Agora vou cuidar Deste coração Já não quero Fui magoado Não preciso mais sofrer Foram tantas, tantas As mentiras Que eu não consigo esquecer Enquanto julgava sempre tudo Eu vivia só para ti Hoje vai ser o meu dia a dia Acho bem melhor parar aqui Não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti Fez-me esquecer de mim Vou lembrar do teu Perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar Vai acabar aqui Não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti Fez-me esquecer de mim Oh, o teu perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar Tu sabes o que eu fui para ti Agora eu sei que foi ciúme Ciúme Já não dói nada De chinelo e uma trança no cabelo Blusinha velha e na cintura um moletom É simplesinha Mesmo sem se arranjar É linda Você não precisa De um banho de loja Oh, menina Um banho de chuva com você E se sentir frio Essa camisa é pra aquecer Você Sorrindo é linda Dançando é linda Eu paro os olhos em você Cantando é linda E até mostrando a língua Meu mundo fica tudo bem Com você Com você De chinelo e uma trança no cabelo Blusinha velha e na cintura um moletom É Simplesinha Mesmo sem se arranjar É linda É linda Você não precisa De um banho de loja Oh, menina Um banho de chuva com você E se sentir frio Essa camisa é pra aquecer Você Sorrindo é linda Dançando é linda Eu paro os olhos em você Cantando é linda Cantando é linda E até mostrando a língua Meu mundo fica tudo bem Sorrindo é linda Com você Dançando é linda Dançando é linda Eu paro os olhos em você Cantando é linda Cantando é linda E até mostrando a língua Meu mundo fica tudo bem Com você Eu já cansei de estar cansada De lutar Por quem não luta Por nada Não deu E o tempo que te dei Não volto a dar Esgotem-me de estar esgotada E assim Programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Pra ti A bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida À direita tens a saída Pela frente ao mundo que gira E a vazou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te e dizer Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Eu já cansei de estar cansada de lutar Por quem não luta por nada E assim Programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Pra ti A bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida À direita tens a saída Pela frente ao mundo que gira E avançou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te e dizer Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida À direita tens a saída Pela frente ao mundo que gira E avançou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar Aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver Dividir-te e dizer Depois multiplica Faz-te a vida 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 Festa Festa Combinámos que à noitinha Levavas-me a passear Mas deixaste-me sozinha A ver as horas passar Noutra farra tu andaste Quem te viu vem me dizer E agora que chegaste Ainda me pedes para ter Meu perdão e meu carinho E qualquer coisa mais talvez Mas nem levas um beijinho Só levas este refrão que eu te fiz Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que fores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que choras na tua Não vou, não vou, não vou Festa 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 Combinámos que à noitinha Combinámos que à noitinha Levavas-me a passear Mas deixaste-me sozinha A ver as horas passar Noutra barra Noutra barra tu andaste Quem te viu vem me dizer E agora que chegaste Ainda me pedes para ter Meu perdão e meu carinho E qualquer coisa mais Talvez Mas nem levas um beijinho Só levas este refrão que eu te fiz Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que emforas amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua não vou Não vou, não vou Festa 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 Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua não vou Não dou, não dou Tu queres é festa Mas esta noite, meu bem, não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua não vou Não vou, não vou Tu queres é festa Mano, ainda tento entender A maneira que eu te perdi Olho do meu lado e não te vejo Mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui Pai, vou te guardar pra sempre em mim Teu amor é uma luz que não tem fim Vou seguir os teus ensinamentos Você foi um grande ser humano Um grande exemplo Bom pai, bom filho, bom irmão Grande amigo, bom irmão Um imenso coração Tua voz, bom irmão Tua voz, teu sorriso, tuas canções Vão viver pra sempre em nossos corações Obrigado por tudo, te amamos Obrigado por tudo, te amamos Quanta falta faz teu cheiro Teu abraço, teu olhar Mas agora estás com Deus E um dia a gente vai se encontrar Bom pai, bom filho, bom irmão Grande amigo, bom irmão Grande amigo, um imenso coração Tua voz, teu sorriso, tuas canções Vão viver pra sempre em nossos corações Obrigado por tudo, te amamos Obrigado por tudo, te amamos Bom pai, bom filho, bom irmão Grande amigo, um imenso coração Tua voz, teu sorriso, tuas canções Vão viver pra sempre em nossos corações Obrigado por tudo, te amamos Obrigado por tudo, te amamos Porque estás sozinho e não tens ninguém Bem, não tenhas medo de te entregar Pois quando se ama o amor é lindo Vivas sorrindo por tanto amar Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Fico que estás sozinho e não tens ninguém Bem, não tenhas medo de falar de amor Pois quando se ama é tudo verdadeiro Ficas sem jeito, sentes calor Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado, estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta, acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta, vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Tu és um A-A-A-Avião A-A-A-Avião A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Esse teu cockpit, bem fora do limite Todo no ar, todo no ar E as tuas asas baby, deixa o meu airplane Pronto a voar, sem descolar Deu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag Em modo skyfall, em modo skyfall E a tua cauda, a aeronáutica Faz minha torre de controlo, perder o controle Tu és um avião, tão, 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 tão Tão esboaçante Tu és um avião, e eu não, não, não Te quero distante, do teu comandante Sou teu comandante A, a, avião Sou teu comandante Sou teu comandante A, a, avião A aeroporto A aeroporto de paixão Com a fuselagem up, de alta voltagem, girl Provoca-me um blackout, eu fico em blackout E eu contigo, love Fazia around the world Check in and check out Check in and check out Deu jeito ultra leve, deixa-me em jet lag Em modo skyfall, em modo skyfall E a tua cauda, a aeronáutica Faz minha torre de controlo, perder o controle Tu és um avião, tão, 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 tão esboaçante Tu és um avião, e eu não, não, não Te quero distante, do teu comandante Do teu comandante A, a, avião Sou teu comandante Sou teu comandante A, a, avião A aeroporto A aeroporto de paixão A, 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 avião A, a, avião Tchau, tchau.